Saudações, eu sou o Inventor e neste vídeo vou fazer o molde com cola quente. Essa ideia veio de quando eu passei cola quente em um lugar que tinha umas letras em relevo. Quando eu tirei a cola quente, saiu exatamente as letras e eu pensei, dá pra fazer algo com isso. Então vamos ao vídeo. Você vai precisar de uma pistola de cola quente, de um bastão de cola quente, algum tipo de óleo, estou usando óleo lubrificante, massa epóxi, popularmente conhecido como durepox, e do objeto que você vai copiar, no meu caso, é esse escudo. Vou passar um pouco de óleo na mesa, um pouco no objeto também. E agora vou colocar a cola quente aqui na mesa mesmo. Se desejar, pode fazer isso no papel manteiga. Você tem que colocar de uma forma que fique uma poça bem uniforme. A maneira que eu consegui foi deixar a pistola nessa posição. Agora é só posicionar o escudo. Em alguns minutos a cola quente já fica sólida de novo. Vou misturar a massa epóxi, pegar dois pedaços e misturar, até ficar de uma cor uniforme. Só colocar no molde e esperar secar, de acordo com o fabricante, leva duas horas. Olhando pelo outro lado, parece estar bom. Já deu tempo, a massa epóxi, ela já endureceu. E agora vamos tirar ela daqui e comparar com a original. E este foi o resultado, eu gostei bastante, apesar de não ter ficado perfeito. Eu acho que ficou ali uns 80%, ficou algumas falhas da massa epóxi e do molde. A massa epóxi, ela não é a melhor opção pra fazer esse tipo de trabalho. É um ótimo quebra galha. A cola quente sempre solta umas bolhas, que atrapalha bastante. Eu devia ser 4 pra sair um bom. E mesmo assim ele não ficou perfeito. Mas se você não quer gastar muito e não precisa de tanta precisão, é uma ótima escolha. Espero que você tenha gostado. Ainda pretendo trazer para o canal um vídeo de como fazer um molde profissional. Se você gostou, deixe o seu joinha, o seu comentário pra me incentivar a trazer mais e mais vídeos. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.